Solidariedade Viajante Sozinho Mas juntos talvez A gente encontre um cabrinho Baby Não escorregue não Neste reggae reggae band Cinta e cante Cante o mandra do coração Baby Não escorregue não Neste reggae reggae band Cinta e cante, cante o mandra do coração Salve Evandro Mesquita Overdriver do Bora Todo mundo quer ser amigo de alguém Todo mundo quer viver bem Até o sim Por todos e todos por um Todo lugar é lugar comum Sem nos dar mais mais irmãos Se cair avise Solidarize Bora Viajante Sozinho Mas juntos Talvez A gente encontre um cabrinho Contre um cabrinho Baby Não escorregue não Neste reggae reggae band Cinta e cante, cante o mandra do coração 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 A vida que agrada é a sagrada em qualquer religião Um por todos Um por todos, todos por um Um por todos, um por todos por um Baby Escute a batida da vida dentro do peito Escute a batida da vida dentro do peito É desse jeito, com o amor que eu tenho feito Solidarize, solidariedade Talvez você precise, e se cair deslize Deixe brilhar a solidariedade Viajante, sozinho Mas juntos talvez, a gente encontre um cabrinho Baby, não escorra aqui não Nesse reggae, reggae, bante, sinta e cante Cante o mantra do coração Baby, não escorra aqui não Nesse reggae, reggae, bante, sinta e cante Cante o mantra do coração Salve Evandro Mesquita Overdriver do Bora Todo mundo quer ser amigo de alguém Todo mundo quer viver bem até o si Um por todos e todos por um Todo lugar é lugar comum Menos dá, mas mais irmãos Se cair avise, solidarize Bora! Viajante, sozinho Mas juntos talvez, a gente encontre um cabrinho Baby, não escorra aqui não Nesse reggae, reggae, bante, sinta e cante Cante o mantra do coração Coração A vida que agrada é a sagrada Em qualquer religião Um por todos, todos por um Baby 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 Chute a batida da vida dentro do peito Solte a batida da vida dentro do peito Oh yeah É desse jeito Com o amor que eu tenho feito Solidarize Solidariedade Talvez você precise E se cair deslize Deixe brilhar a solidariedade Viajante Sozinho Sozinho Mas juntos talvez, a gente encontre um cabrinho Baby Não escorra aqui não Nesse reggae, reggae, bante, sinta e cante Cante o mantra do coração Baby Não escorra aqui não Nesse reggae, reggae, bante, sinta e cante Cante o mantra do coração Salve 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 Evandro Mesquita Overdriver Do Bora Todo mundo Todo mundo quer ser amigo de alguém Todo mundo quer viver bem até o sim Um por todos e todos por um Um por todos e todos por um Todo lugar é lugar comum Temos que se cair deslize E se cair deslize E se cair deslize Um por todos e todos por um Um por todos e todos por um Baby Chute a batida da vida dentro do peito Pornando Pornando Amor Nas Pornando Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto